Muito bem, senhoras e senhores, TVC na Rua é a oportunidade de você mandar pra nós aí a sua queixa, a sua bronca. Mas hoje o TVC na Rua está diferente, porque serve de alerta. Imagens, meu diretor, da rua Custódio Andrius com a Guilhermina, é isso? Maria Guilhermina Esteves. Gente, ó, tem uma obra aí, ó. A Prefeitura está trabalhando. Aí, está interditado, arrebentaram o fio e já estão cruzando onde está sendo pavimentado. E não foi liberado, gente. Essa obra ainda não está aberta. O ciclista, tudo bem, né? Ciclista, pedestre que precisa transitar, tudo bem. Mais carro e moto! Olha lá eles lá, ó. Não foi liberado, gente. Aí estraga a obra que nem terminou, aí já sabe, né? Ô, meu Deus do céu! Aguenta firme, gente. Aguenta firme e logo, logo já estará liberado para o trânsito, encurtando, inclusive, o acesso dos moradores ao centro e do centro ao bairro. Sabe onde fica isso aí, ô, seu Ivaí? Ali perto do Rio Vila Verde, atrás do cemitério. Passa ali, cruzando pelo cemitério, vai dar acesso ali na Adem. Então, em breve, esta via pública será inaugurada, tá bom? Então, por enquanto, pedestres e ciclistas, tudo bem. Mais carro, moto, caminhão? Não! E o João, né? O coordenador da Defesa Civil, também gravou hoje pela manhã, fazendo esse alerta aí para que as pessoas mudem o caminho, que ainda não foi liberado. Vamos ver o João falando. Bom dia, meus amigos. Aqui é o João Luiz, coordenador municipal da Defesa Civil aqui de Crescoas. Eu estou aqui no encontro da Avenida Custódia Andriês com a rua Maria Grêmio Esteves, tá? Estou gravando esse vídeo para informar à população que esse trecho aqui da Avenida Custódia Andriês, que já está assaltado, ainda não está liberado. Eu passei aqui pela manhã, tinha muitos carros cruzando aqui, principalmente no horário de pico, tá ok? E eu peço a todos que tenham muito cuidado, tem operários trabalhando na pista, temos trechos da pista que ainda não estão concluídos. Temos que ter muita atenção, muito cuidado. Por enquanto, nós aconselhamos a todos a darem a volta ainda. Essa via expressa vai ligar a região Oeste Terlagoas até a Ranufo Marques Leal. Será uma via importantíssima para o trânsito dessa cidade. Ok? Tenham todos uma linda terça-feira. Que Deus abençoe! Obrigado, João. Então tá aí, gente. Evitem essa rota, né? Peguem e busquem rotas alternativas.